Boa noite a todos, colegas que estão aqui presentes, colegas da internet, público em geral. Eu gostaria de fazer as saudações também ao nosso presidente, José Augusto Viana, neto. Eu tenho uma grande admiração por ele, ele me convidou para a palestra. A Cristiane Sagesi, que é do Departamento de Comunicação. O Anderson, que me recepcionou. Os demais funcionários aqui do Cresce, agradeço a gentil acolhida. Eu vou buscar fazer e trazer um material que seja bastante interessante para vocês. Alguma parte do material é mais genérica, mas acaba afetando a todos nós por causa da tecnologia. Só uma saudação também para meus amigos da OAB Santana, da OAB Cé, as comissões de Direito Digital e Compliance que eu participo, tanto da Santana, que eu presido, quanto a da Cé, que eu sou membro efetivo. Bem, só por curiosidade, eu faço um trabalho voluntário também, junto com esse grupo, lá na OAB Santana, chama OAB Vai Escola. Então, nós vamos até as escolas estaduais e municipais públicas para dar noções do uso seguro da internet. Então, nós não somos nem a favor, nem contra do uso da tecnologia, mais a favor do que contra, mas sabemos dos riscos que ela proporciona. Então, sempre há riscos. Então, o que nós falamos é do uso com cidadania da internet, o uso com segurança e para fazer o bem, porque a internet, o aparato tecnológico são meios, então, não são fins por si mesmos. Então, depende do uso que nós vamos dar para eles. Eu tenho essa página, se for de interesse também, que se chama Educação Digital e Direito Digital. Eu coloco lá questões relativas à segurança da informação, direito e educação, porque a toda hora tem notícias novas. Então, é bom se atualizar, porque é muito dinâmico. Eu lancei esse livro, vou falar bem rapidamente sobre ele, porque tem a ver com a nossa temática. Então, Reputação Digital no Facebook, Sustentabilidade Empresarial e Consumidor. A empresa e a pessoa física têm uma reputação a zelar. Então, os corretores de imóveis, sejam como pessoas físicas ou jurídicas, elas têm que tomar cuidado com o que o seu nome está acontecendo na internet. Então, por exemplo, fazendo uma pergunta rápida aqui, então, peço escusas para quem está vendo pela internet. Quem joga o seu nome pessoal na internet ou o nome da sua empresa com constância? Então, isso é importante, porque às vezes o seu nome pode estar envolvido em alguma coisa que você nem faz ideia. Claro que, por exemplo, se a pessoa tem um nome mais comum, homônimos que podem estar constando lá, mas se você tem um nome mais diferente, você tem que ver. Por que o meu nome está constando lá? A minha empresa, por quê? Porque, às vezes, tem um exemplo fictício. A pessoa vai lá num site de reclamações, por exemplo, reclame aqui, consumidor.gov, e destrói uma empresa ou uma pessoa. E, às vezes, é um concorrente, às vezes, é um inimigo, etc. É só um exemplo bom, mas tem vários que podem acontecer e a gente vê que acontece bastante. Eu escolhi o Facebook ali para falar no livro, porque ali também vira um tribunal em que a pessoa vai lá e se manifesta, marca, às vezes, a empresa ou o profissional que lhe prestou serviço e tenta lhe destruir. Um exemplo que não foi na área comercial, mas do rapaz lá que foi acusado de furtar a bicicleta. O tatuador e o amigo dele pegaram ele, amarraram, prenderam, afilmaram e tatuaram na testa. Sou ladrão e vacilão. Então, foi um exemplo típico de justiça com as próprias mãos. Então, nós estamos no estado de direito. Isso não é permitido. Só que, às vezes, as pessoas fazem coisas parecidas com a reputação das empresas ou das pessoas físicas. Querem destruir. Então, tem que tomar cuidado, olhar. Então, no livro, concluindo, só para seguir o tema, eu falo isso. Até que ponto você pode fazer uma reclamação lícita ali, adequada, reclamar do serviço ou de um mau atendimento e até que ponto você extrapola? Então, o lado empresarial também. Você tem que deixar tudo o que escreve na sua página lá, porque você tem uma página de testemunhal lá. Então, se a pessoa fala coisa boa, tudo bem, você pode deixar. Agora, as coisas ruins, você não precisa deixar, porque aquilo pode ser forjado, pode ser um perfil fake, etc. Então, às vezes, eu vejo que as empresas erram nisso, deixam lá que qualquer um se manifeste e fica lá. E isso é ruim, porque todo mundo olha tudo na internet. Então, o tema abordado será educação digital, direito digital, uma visão para os corretores. Eu tentei adaptar o máximo possível para que seja atraente o material para os senhores. Mesmo que seja avesso à tecnologia, vamos para uma breve reflexão. Eu posso não gostar da tecnologia, mas meu filho vai usar, meu amigo, meu esposo, minha esposa, tal. Então, o site mais usado no mundo é o Google, salvo engano. O segundo é o YouTube. O Facebook também está entre os primeiros. Aí, se você veio para cá dirigindo ou com o motorista do Uber, você usou o aplicativo do Uber. Ele pode ter usado o aplicativo do Waze ou algo similar. E assim por diante. Mesmo que a gente não use diretamente os aplicativos e tudo mais, alguém vai usar e vai nos afetar. Então, às vezes, mesmo o Facebook. Eu não gosto de rede social, não tenho Facebook, não tenho LinkedIn, etc. Mas, aqui, às vezes, alguém tirou uma foto aqui no Cresce, você mesmo não tem na rede social, vai aparecer a sua foto na rede social da pessoa. Então, as vertentes que abordaremos aqui serão essas. O direito, a educação e a segurança da informação. Tem muitas novidades acontecendo no mundo tecnológico. Eu peguei algumas aqui só para vocês terem uma ideia. Como os novos desafios. A proteção aos dados pessoais, privacidade e intimidade é um tema que é da pauta de urgência, urgentíssima. Porque teve a informação do vazamento de dados lá do Facebook, que eles venderam os dados para uma empresa lá. E que afetou diretamente as eleições americanas, que já tinha essa desconfiança com a intervenção russa, mas agora ficou muito claro. Tem a questão da reputação digital, que eu já falei um pouquinho. Tem a questão do Big Data. Tudo que nós colocamos na rede, fica na rede. E vai se propagando. Os governos ficam se monitorando, as pessoas, as empresas se espionam. E, às vezes, as pessoas mesmo fazem prova contra elas mesmas. Vão lá e disponibilizam nas suas redes sociais. Então, a criptomoeda também é um assunto em voga. Ontem teve uma palestra lá na OAB Santana, que eu fui moderador. Então, tem gente que pensa, olha, vou investir. Mas o que é isso? Então, a pessoa sequer sabe o que é, como funciona e quer investir. Então, é investimento de risco. Isso é unânime. Então, tem as questões da portabilidade, rastreabilidade. Já teve um juiz aqui de São Paulo que autorizou a penhora. Só que ele identificou no pedido do processo. Mas, como vamos penhorar? Você tem que... O autor da ação não identificou corretamente. E tem uma advogada que defende que isso é possível por meio das exchanges, que são as empresas que fazem a intermediação desse tipo de negócio. Tem a questão da internet das coisas. Quem sabe o que é a internet das coisas? Então, a internet das coisas, alguns exemplos banais. A pessoa vai... Na internet... Desculpe, a geladeira dela está conectada à internet. Acabaram os ovos. Isso dispara um aviso para a pessoa repor. E assim por diante. Tem várias linhas aí de internet das coisas na indústria e etc. Inteligência cognitiva. Os computadores cada vez mais estão sendo programados para pensar de modo autônomo. Isso gera algumas anomalias, às vezes. Se eu não me engano, o Google, um tempo atrás, criou uma inteligência artificial. As pessoas começaram a falar com ela no modo agressivo, com palavrões. O estudo, o próprio Google, a empresa que patrocinou isso, teve que desativar rapidamente porque criou um monstrinho. Tem a questão da fake news também, que é muito atual, porque envolve a questão das eleições, envolve a questão de concorrência. Por exemplo, vamos dizer que uma imobiliária no interior, uma outra concorrente, que é um desafeto, começa a gerar uma notícia falsa. Isso é devastador. Uma notícia na rede é como jogar papel picado do alto do prédio. É difícil você recolher depois. Mesmo que haja pedido de desculpas, haja indenização, os efeitos são catastróficos. Tem a questão da vingança pornô, que, a princípio, parece um assunto pessoal. Olha, mas isso é um casal, geralmente é o homem, vai lá, coloca a foto ou vídeo da ex-mulher, da ex-companheira. Mas isso tem reflexos corporativos. Então, vamos supor que vocês são proprietários de uma imobiliária, um corretor de confiança seu é acusado de uma situação dessa pela esposa. Então, isso acaba respingando na sua imobiliária, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Porque as notícias vão correndo e os nomes vão se interligando nas redes. A questão do cyberbullying, que também é uma questão que nós vemos, assim, a priori, como uma questão da escola, a criança que briga, que usa os mecanismos tecnológicos para disseminar isso. Mas o cyberbullying pode ocorrer até no mundo corporativo. Há estudos sobre isso e há casos reais de perseguições no mundo corporativo. Eu estou aqui desse lado, está bem para vocês? Atrapalha alguma coisa? Então, eu trago, eu conclamo vocês a uma reflexão. Essa foto é tirada do filme Matrix. Eu não lembro bem a pílula vermelha ou azul. Uma é para estar dentro do sistema, outra fora. Mas é para a gente pensar tecnologia sempre dessa forma crítica. Eu vou usar, eu preciso usar. Porque há críticas assim, as pessoas ficam muito nos smartphones, às vezes. As pessoas deixam os smartphones de babá para os filhos pequenos. Outro dia, uma mãe fez isso enquanto tomava banho. A criança de um ou dois anos virou, não sei como, ela conectou a internet e filmou a mãe tomando banho. Algumas pessoas ligadas à família lá viram, daí avisaram correndo, ela parou de transmitir. Então, às vezes, incidentes acontecem por onde menos se espera. Esse quadro, eu acho interessante, que é de um grupo que se chama NETICS, que é ligado ao escritório famoso de direito digital aqui em São Paulo. Então, ele fala da educação digital em algumas vertentes. A questão do cyberbullying que eu falei, a dependência digital que eu falei, que tem muitas pessoas que ficam muito conectadas. Isso acaba interferindo também na sua produção, no trabalho. E tem até estudos de que já virou uma patologia classificada. A questão dos pais estarem conectados e saberem o que os filhos estão fazendo. Não é um dever, inclusive, legal dos pais. Tem a questão da tecnologia pró-educação, usar a tecnologia de um modo a dinamizar os estudos, porque nós estamos na sociedade da informação. Mas isso não significa dizer diretamente que estamos na sociedade do conhecimento, porque as pessoas têm uma falsa ilusão que elas são inteligentes porque elas vão lá e jogam no Google e leem as coisas. Então, o nosso desafio atual é saber filtrar as coisas, porque tem muitas informações. E nós sentimos o impacto, acho, nas nossas áreas, na advocacia, na corretagem, na medicina. As pessoas acham que elas podem fazer tudo por si mesmas. Vão lá, ah, não, quero alugar um imóvel direto, eu tenho uma dúvida jurídica, eu vou tirar pelo Google. Ah, eu vou fazer uma automedicação olhando pelo Dr. Google. E assim por diante. Então, é importante também que sejam regulamentadas as situações. Então, o corretor que tem uma imobiliária de médio porte, mesmo que os corretores atuem de modo autônomo, é importante você ofertar treinamentos, às vezes, porque, às vezes, é uma situação grátis. Você vai lá, seleciona um vídeo adequado no próprio YouTube ou em algum portal, fala, ó, vamos parar hoje, vamos estudar isso aqui. Ou você faz um regimento interno, um regulamento, disciplinando. Olha, pessoal, vamos usar a internet para serviço, tem horário X para ver lazer, tem uma sala X para usar só para a internet, a sala Y não use porque vem cliente. Então, você pode estar lá e fazer muito barulho ou ficar em uma situação inadequada. No atendimento ao cliente, isso não vai ser legal. Então, é importante também as configurações das redes sociais. Então, um exemplo simplório também. Às vezes, a pessoa no Facebook, vamos dizer que é uma rede mais comum, ela tira uma foto e começa a marcar todo mundo. Às vezes, você não quer falar onde você estava, por questões de segurança, de privacidade, etc. Então, você pode configurar na sua conta para que você tenha essa opção. Você que autoriza a marcação para aparecer na sua linha do tempo ou não. Então, esse é um exemplo. Esse quadro é do Senado Federal, acho bem interessante, porque nós estamos em anos de eleições, então ele dá alguns contornos. O que é importante é ser avaliado antes de retransmitir uma notícia, porque a pessoa recebe, às vezes, a informação no WhatsApp ou no Facebook ou em qualquer outra modalidade e já vai e repassa. Então, isso gera riscos para você. Mais adiante, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e outros do Brasil já têm condenado por curtir e compartilhar. Então, eu não vou ler aqui, mas, por exemplo, você pode duvidar de uma notícia quando ela é muito absurda. Você pode olhar a data, que, às vezes, o fator tempo pode gerar uma forma diferente de interpretar o fato. Quem é? Qual o portal? Se o portal realmente é um portal de credibilidade, um exemplo. Vai Folha de São Paulo. Ao invés de Folha de São Paulo, tem um P antes ali. Então, às vezes, é um portal fake, um portal já criado para enganar a pessoa, que no primeiro momento vai falar, não, é da Folha, então, tudo bem. Então, tem até alguns sites para você checar boatos. Tem pelo menos uns três ou quatro aí que você tem dúvida da informação, vai lá e procure antes para poder ver se aquilo é verdade antes de propagá-la. Eu vou ler bem rapidamente, nessa parte, eu vou entrar daqui a pouco em uma parte de legislação, mas eu só vou passar por ela, porque não é necessário que a gente saiba isso com detalhes. Mas é só para fundamentar o que eu estou defendendo, tem fundamento legal. Aí, adiante, nós vamos para os casos práticos, para, eu acho que é mais legal para ilustrar o que está acontecendo mesmo. Então, esse conceito é de uma professora de Direito Digital, renomada aqui em São Paulo e no Brasil, que se chama Patrícia Peck. Ela fala que educar na sociedade digital não é apenas ensinar como usar os aparatos tecnológicos ou fazer efetivo o uso da tecnologia no ambiente escolar. Educar é preparar indivíduos adaptáveis e criativos com habilidades que lhes permitam lidar facilmente com a rapidez na fluência de informações e transformações. É preparar cidadãos éticos para um novo mercado de trabalho, cujas exigências tendem a ser maiores que as atuais. Eu fiz um conceito próprio também, porque o meu mestrado tem a ver com educação digital, cyberbullying, então, é um microconceito ainda, vamos dizer, em elaboração. Mas eu acho que eu penso também em educação digital dessa forma. Conjunto de metodologias que reflitam ensino e aprendizagem com o objetivo de transmitir conhecimentos éticos e de cidadania para o uso e acesso de ambientes digitais. Na internet, nos aplicativos, nos programas e demais sistemas informáticos, respeitando-se a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Lembrando que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que está no artigo 1º, se não pelo motivo de importância. Então, sempre que houver um incidente digital ou uma disputa legal, de um modo geral, mas no digital também, o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser sopesado. Então, para fundamentar a educação digital, eu trago a colação aqui, por exemplo, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o marco civil da internet, que é relativamente recente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei que institui o Programa de Combate e Intimidação Sistemática, o bullying. Então, há uma preocupação legislativa para que a educação digital já seja incutida nas crianças, porque eles são nativos digitais, eles nasceram nessa era, eles já nascem vendo smartphones, televisões inteligentes e assim por diante. Nós não somos, eles são nativos, nós somos de outra época, então nós estamos nos adaptando a isso. E a tecnologia, ela impacta para todos, não tem jeito. Nós pensamos que para eles não, mas sim, com alguns exemplos que nós falaremos adiante. Um exemplo clássico que eu poderia dar é a questão do próprio cyberbullying, ou os jovens têm a mania de mandar nudes, fotos sem roupa ou com pouca roupa, vídeos eróticos e assim por diante. E quando isso é usado depois por uma vingança, por uma chantagem, etc., leva o jovem ao suicídio até, depressões, se é uma cidade pequena, tem que se mudar de lá com urgência e assim por diante. Então, por isso que eu digo, o impacto acaba sendo em todos, independentemente da idade. E o direito digital tem algumas similitudes ali, ele aborda alguns temas, por exemplo, o que eu falarei aqui, crimes eletrônicos, proteção de direitos autorais, propriedade industrial, patentes, marcas, desenho industrial, a questão da segurança digital, compras eletrônicas, reputação digital de pessoas físicas ou jurídicas, o direito ao esquecimento, que é uma tese que a pessoa, quando tem revelado um dado sensível dela no passado, ela pode pedir para retirar. Isso ainda é um tema em debate pelo STJ. Tem dois casos lá, paradigmas que nós estamos aguardando o posicionamento do STJ. Tem a questão da educação digital, que eu falei propriamente, prova eletrônica digital, e muito importante nessas áreas é a questão do treinamento, que vocês estão fazendo aqui agora. Elementar isso, que saibamos o que está acontecendo. Como eu já falei, as empresas têm que prezar também pela confecção de regulamentos, regimentos, códigos de conduta, termos de uso, e a questão do chamado compliance digital, ou seja, cumprir as normas, não só as legais, as normas de boa conduta. O compliance eu resumiria no bem fazer. E a legislação que fundamenta tudo isso que nós falaremos, ou já falamos um pouco, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Carolina Dicma, que foi criada após aquele incidente com a atriz. Ela levou o computador para uma loja que arruma. Aí os dados dela foram vazados, fotos íntimas e tudo mais. Daí já havia um projeto, foi acelerado para ser aprovado. Ele incluiu dois artigos, salvo o melhor juízo, no Código Penal. O Marco Silva na internet, a lei de combate ao bullying, já falei. A governança digital, que consiste no fato que o próprio governo já tem que ir se adaptando para o uso correto dos meios tecnológicos, a internet, etc. Sem menosprezar os que não têm acesso, ou não gostam também. Então, tem que haver um equilíbrio nisso. E a lei de diretrizes e bases da educação, como já foi falado também. Eu vou ler um fundamento legal aqui, bem rapidamente, que eu acho que ele resume, talvez, um dos maiores problemas que nós temos na atualidade, dessa dicotomia. A ou B, branco ou preto, partido político X contra Y, etc. Hoje, eu fiz uma postagem falando de um evento de fake news. Quer dizer, vai ser debatido a temática para dar elementos para a internet. Aí, um rapaz que é ligado ao exército já começou a falar um monte de coisa lá comigo. Eu falei, mas eu não estou criando eventos, só falei que existe o evento. Então, eu só avesso essas discussões políticas, de futebol, de religião. Daí, ele me pegou. Então, assim, eu quero dizer com isso, é livre a manifestação do pensamento, mas a própria Constituição faz ressalva, sendo vedado o anonimato. Então, se a pessoa que está falando com você, ela está escondida atrás de um perfil fake, é ilegal. Ela já... Ou ela não pode ser identificada, aquilo já não está certo. Então, você que está em um diálogo desse, pode até tomar as medidas legais. Em contrapartida, é prezado o direito de se manifestar, etc. Só que isso também não é uma questão sem consequências. A própria Constituição, no inciso 5, fala, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, pode ser dito, só que você pode responder por aquilo. Se você faz uma acusação falsa, se você ataca a honra de alguém, e assim por diante. Há excessos, geralmente os excessos que acabam redundando em consequências legais. Casos práticos. Recentemente, o Fantástico abordou a questão do golpe do aluguel de imóveis por temporada no verão. Então, eu já tinha visto essa reportagem, revi toda hoje. As pessoas, geralmente que caem em golpes, elas vão amparadas na facilidade. Então, o preço muito barato, fotos lindas, um local lindo. Aí a pessoa pensa, não preciso de corretor, vou fazer por mim mesmo, vou ligar, vou combinar. Nesses casos, foi demonstrado que o fraudador, o estelionatário, abro parênteses, o crime, as quadrilhas criminosas migraram para os crimes eletrônicos. Então, às vezes, não é uma pessoa só fazendo, tem todo um aparato lá, um que liga, outro que cria o material, outro que é da contabilidade do crime. Então, eles são muito profissionais. Então, essa situação, se eu não me engano, que era no Guarujá, essa foto é de uma casa do Rio, aí tiraram uma foto da frente do imóvel real e colocaram dentro essa e outras. Então, eles criam toda uma situação que passa credibilidade para quem está olhando. Então, a pessoa olha e acaba se convencendo, fica admirada, o preço, a facilidade, atraente, atrai, aí vai, faz o depósito prévio, não consulta uma imobiliária, não consulta um corretor. Então, é o tipo de publicação, de reportagem que vale a pena você mandar para os seus clientes. Olha, é assim, cuidado, você paga um pouquinho mais para o corretor, mas você precisa de segurança. fazer as coisas sozinhos é complicado, ainda mais quando é outra cidade, outro estado. Então, eu acho que essa reportagem irá um argumento muito forte para a questão da indispensabilidade do corretor de imóveis. Justiça condena internautas por curtir e compartilhar post no Facebook. Isso já aconteceu em várias situações, mas essa que foi a primeira aqui em São Paulo, foi a seguinte, foi em Piracicaba, se eu não me engano. A mulher levou a cachorra para castrar em uma clínica veterinária, aí foi feito o tratamento lá, ela não gostou, ela foi e publicou na sua rede social, acusando a clínica de açougueiros, alguma coisa do gênero, falando mal. aí a pessoa se sentiu lesada, a clínica, o profissional, entrou na justiça, fez perícia, mostrou que todo o procedimento estava correto, não teve nenhuma falha. Então, com isso, a pessoa que curtiu, desculpa, disponibilizou, foi condenada em 20 mil reais, acho que o tribunal reformou, foi para 10, e teve uma outra que compartilhou, sem saber da situação, também foi condenada no mesmo valor. Então, por isso que eu digo, tem que ser checada a informação, e ainda que ela seja real, se ela lesar alguém, não compartilhe ou não curta. Concorrência desleal, buscadores e o judiciário. Essas situações aqui são um pouco mais complicadas de explicar, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. São quatro situações, quatro julgados do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Então, quer dizer, o judiciário está atento a isso, basta o advogado embasar devidamente, legalmente, com as devidas provas e levar que o judiciário vai tomar medidas. Então, no primeiro caso, é no site fraudulento, criado, em nome de terceiro. Exemplo, vou falar de imobiliária porque nós estamos aqui. Imobiliária X, vai lá e usa o nome da imobiliária Y para conseguir vendas e locações, porque a Y é mais forte no mercado e tem um posicionamento melhor no Google. Então, a Y, vendo que isso aconteceu, vai lá e entra com a ação pedindo, ou pode notificar o Google antes, pedindo a remoção e depois entra na justiça com o liminar para que seja retirado aquilo fora, o pedido para identificar a X, que se beneficiou da situação para indenizar. E o próprio Google, se não retirar no momento adequado, também pode ter que indenizar. Item B, desvio de clientela e concorrência desleal. Palavra-chave como o nome fantasia de concorrente. exemplo, eu sou um mercadinho pequeno, aí eu contrato o Google ou alguma empresa de publicidade para colocar como palavra-chave lá o Carrefour. Então, a pessoa vai procurar Carrefour, só que ela vai cair no meu site. O exemplo é grosseiro, é exagerado, mas é só para ilustrar. Então, vai caindo ali e daí a pessoa ah, estou aqui mesmo, ah, esse mercadinho é perto de casa, vou lá, vou comprar lá mesmo. Então, o judiciário manda remover e pode até gerar indenização. Parceira para redirecionamento, obrigação desfeita a partir do momento que a autora fez parceria com o concorrente da Ré. Aqui é o seguinte, duas empresas eram parceiras, eu acho que uma fazia remissão ao site da outra. Aí, a partir do momento que uma delas se aliou à outra concorrente, ela não queria mais apresentar o nome da parceira. Então, foi reconhecido o direito dessa que acabou excluindo a outra. Item D, concorrência desleal por uso indevido de marca. A empresa da Fit estava incluindo a marca da sapatela sem autorização desta. por exemplo, a da Fit se eu não me engano é uma empresa que vende calçados e esse calçado sapatela tem muita procura. Ele colocou como se fosse um produto dele lá atraindo pessoas que procuravam mas sem autorização daquela ou às vezes sem vender o produto. Eu não sei esses detalhes mas sem autorização dela isso é certeza. Então, isso acaba induzindo o consumidor às vezes diz-se assim hoje em dia o que não está no Google não está no mundo porque é o maior site de buscas do mundo. O Google teve um problema com a BMW uns anos atrás. A BMW fez um sistema de busca orgânica lesando a procura. Então, tem os assinantes que são bem ranqueados ou que aparecem na primeira página ficam lá no top 10 por exemplo. Aí, de alguma forma a BMW conseguiu que ela estivesse acima daqueles sem pagar. O que o Google fez? O banimento da BMW lá na Alemanha. Aqui no Brasil isso aconteceu com a Decolar também em outras empresas. Até o termo é forte. O Google falou banimento como se fossem questões da idade média. assim, mas acabaram fazendo acordos e voltaram essas empresas. Mas isso também denota o poderio do Google. Na União Europeia, desculpe, na União Europeia isso, o Estado tem interferido mais com esses superpoderes dos buscadores. Tem outras situações aqui que eu vou falar agora. Por exemplo, conversas de grupo de WhatsApp ofensas e o dano moral. Em todo grupo de pessoas tem havido discussões hoje em dia. Então, eu já ouvi situações em que grupos de pais que estão os filhos menores nas escolas começam a brigar. Professores começam a brigar e assim por diante. Então, você como corretor vai participar de algum grupo, já deve ter visto ou ver isso. Se você é dono de uma imobiliária também, você já viu ou vai ver isso. Então, você tem que saber conduzir aquilo ali porque, às vezes, aquilo vai virar um processo. Então, o judiciário também já tem observado isso. Eu fiz um, vou dizer um informativo que eu chamei, não está aí, sobre a, tratando sobre a responsabilidade dos administradores de grupos no WhatsApp. Eu entendo que o administrador pode ter alguma culpa em alguma situação, criminal, se ele for omisso e até indenizatória também, dependendo da situação. Mas isso ainda é mais opinião, não chegou ao judiciário que eu saiba uma situação dessa relevância. Eu fiz um artigo há um tempo atrás, mas tem muita gente já escrevendo sobre isso. Eu dei o nome de uso e moderado do celular, do WhatsApp, redes sociais em geral e ajusta a causa. O que acontece? Até falei com alguns corretores, eles falaram assim, não, mas a gente não pode proibir que o corretor use o celular no trabalho. É ferramenta de trabalho, é instrumento de trabalho. mas eu acho assim, tem que haver uma combinação, porque imagine você está num stand de vendas lá, aí todo mundo usando o celular com áudio ao mesmo momento. Então, tem que ter uma disciplina sobre isso. Teve um caso que eu vou relatar daqui a pouco, aí eu vou só passar brevemente porque eu já estou adiantando. numa farmácia, o entregador chegou, foi abrir um áudio, aí ele foi ouvir o áudio, achou que era uma coisa séria, era o áudio sério, travestido, com o gemidão. Então, quem já ouviu falar do gemidão? O gemidão é aquele áudio que até o pessoal da televisão já caiu, tem o grito de uma atriz pornô, daí o rapaz abriu o gemidão bem no meio da farmácia, tinha funcionários, tinha clientes, etc. Ele foi demitido por justa causa. Aí ele teve que entrar na justiça, a justa causa foi revertida para, sem justa causa, mas a demissão permaneceu. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta pelos corretores também, num stand de vendas, etc., ter essa combinação, porque é desagradável, se você está atendendo uma pessoa religiosa, talvez ela vá embora, não olhe para trás. E assim por diante. E tem várias outras coisas acontecendo, então, eu acho que é importante o combinado, seja o combinado escrito ou não, mas, às vezes, o combinado verbal vale também, o treinamento é importante, até para todos, que todos que participam ali, entender o contexto, por que o motivo da eventual proibição ou limitação do uso. empresas usam redes sociais para avaliar perfil de candidatos em São José. Isso não é só em São José, eu peguei a notícia só para fundamentar que isso está acontecendo. As empresas de seleção e mesmo as empresas que têm RH ou departamento de seleção próprios, elas monitoram os funcionários antes de contratar, o que é bem correto, durante e, às vezes, até após, porque, às vezes, o funcionário ele detém algum conhecimento lá que é uma propriedade ainda, por exemplo, o cara saiu da imobiliária, ele tem, ele pegou sua clientela, se você souber que houve o desvio de clientela e é ilícito, não é legal, mesmo que você não tenha um mecanismo jurídico para fazer uma coisa, tomar alguma coisa, uma medida legal, mas, pelo menos, você vai saber que ele fez aquilo, você vai saber como conduzir a situação perante seus clientes. Então, isso é fato, que monitoram antes, durante e depois. Agora, no ramo de corretagem, aí, depende da estratégia, qual tipo de negócio que você faz, mas é lícito, principalmente, o monitoramento é nas redes sociais que são abertas. Se a pessoa publica no Facebook dela, está lá como público, você está olhando, não há impedimento legal para isso. Contra notícia falsa, ou notícias falsas, Facebook e Google se unem. Então, essa notícia é antiga, depois do Cambridge Analytica, é isso, o nome da empresa que comprou os dados do Facebook, isso está mais em realce. Elas estão vendo que elas precisam fazer esse movimento de filtrar as fake news com os próprios algoritmos, para evitar ao máximo que isso aconteça. Então, há um projeto de lei para criminalizar fake news. Eu sou contra, eu acho que é inviável por N motivos. Ali é a opinião do advogado criminalista famoso aqui de São Paulo, com a qual eu comungo. E as empresas têm que pensar na fake news com carinho, entre aspas, porque, por exemplo, aqui, acho que está até desatualizado, fake news já perdeu mais de 50 bilhões com o escândalo. Então, isso tem tudo a ver com reputação digital também. A questão da segurança da informação, dizer lá pelos dados sensíveis dos consumidores, porque tem um ditado em marketing que fala assim, quando você não paga pelo produto, você é o próprio produto. Então, as redes sociais, aplicativos, etc., eles são gratuitos, entre aspas, porque os seus dados estão sendo vendidos pelo Facebook, como foi provado aí, o WhatsApp, e todos, ele tem esse intercâmbio de dados. Às vezes, você faz uma pesquisa, vou contar um caso rápido, de um hipermercado americano, o pai de família recebeu um cupom de desconto para fraldas. Ele era casado, tinha uma filha com 15 anos, ele achou isso um absurdo e foi lá no hipermercado reclamar. Chama-se Target, o hipermercado. falou para o atendente, isso é um absurdo, não tem ninguém na minha família que tenha filho, ele era religioso, eu não aceito isso. Aí, o atendente pediu mil desculpas. Ele chegou em casa, contou o caso para a esposa e para a filha, a filha levantou o braço e falou, pai, eu estou grávida. O que acontece? Ela ficou procurando um dos buscadores no Google, no próprio site da empresa, por esses mecanismos de algoritmos, de captação de dados, Big Data, e isso gerou uma informação para a empresa que disparou o cupom de desconto. Então, às vezes, você pode perceber, você faz uma consulta no Google, vai para o Facebook e aparece na primeira tela um produto que você olhou. Então, eles estão trocando informações. Teve um caso recente também, de bastante repercussão, uma empresa que é multinacional, o rapaz foi com uma fantasia, o que se chama aqui no Brasil vulgarmente, do negão da piroca. que também todo mundo recebe no WhatsApp, etc. Isso gerou um mal-estar na empresa, que se eu não me engano era americana, aí houve a crítica ao funcionário, daí o gerente interferiu, sobrou para o gerente, o diretor reclamou, sobrou para ele também. Salvo o melhor juízo, os três foram demitidos. Então, tem que se tomar muito cuidado quando a sua empresa vem numa cultura exterior, ou você trata com algum grupo religioso. Então, às vezes, na sua imobiliária você vai fazer uma brincadeira dessa. Ah, vou chamar uns amigos, tal. Você traz alguém que tem uma religião mais conservadora, uma pessoa que tem uma forma de se portar que não aceita tanto esse tipo de brincadeira, vai gerar um mal-estar. Então, não estou analisando o conteúdo da notícia, só estou falando os riscos que a gente tem sempre de ser julgado. E isso foi depois para a internet, pode ter alguma repercussão na reputação da empresa também, por exemplo, uma empresa mais aberta, vai falar, ah, não, eles são muito conservadores, eu não quero mais negociar com eles. Então, acaba tendo consequências. Começou de uma brincadeira. Também teve um caso recente do vídeo, que tiro foi esse? quatro rapazes no hospital, é a música que está tocando bastante aí, na hora que tem um disparo lá da música, se jogaram no chão, um estava numa cadeira de rodas e tal. A justificativa da demissão do hospital é que aquilo era inadequado, expôs a empresa, tinha pessoas esperando para serem atendidas lá na recepção da empresa. Então, cada corporação tem uma forma de lidar com essa exposição dos seus dados. Eu lembro que na Copa, o Neymar foi atendido no hospital, daí as enfermeiras tiraram fotos, teve casos de enfermeiros que já tiraram fotos de cadáveres e divulgaram, enfermeiras ou enfermeiros ou médicos, etc. O próprio caso da ex-esposa do, a falecida, afinal, a esposa do Lula, a médica enviou prontuário médico para um grupo de médicos, isso foi sendo disseminado. Então, eu costumo dizer assim, tem que tomar cuidado com o que você fala no WhatsApp, por exemplo, porque se você conta um segredo para um amigo presencialmente, ele ouviu, fica ali ou não, ele pode contar para alguém, mas se você manda nesse dispositivo, você está fazendo prova contra você, uma prova difícil de ser rebatida e ela pode ser espalhada, então, eu digo, até para as crianças, tome cuidado, o amigo de hoje pode não ser o amigo de amanhã, o companheiro de hoje pode não ser o de amanhã, então, a prova é quase que perene e quase que indefensável ali. O gemidão, já falei, foi lá numa farmácia em Natal, teve um caso recente também que um executivo, assim, as situações são mais genéricas, mas só para falar que as corporações de vocês sejam pequenas ou grandes ou médias, as pessoas veem que há essa mistura do corporativo com o particular, então, se alguém individualmente se expõe, acaba tendo reflexo nas empresas, então, o executivo é demitido após publicar comentário misógino no Twitter, então, foi bem após o dia da mulher, ela escreveu alguma coisa, né, que sobre o convívio entre homens e mulheres, ele foi e falou um palavrão para ela, como se mulher só fosse válida para aquilo, né, isso gerou a demissão dele quase que instantânea, eu acho que ele estava numa filial lá nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, foi demitido, né, então, como foi dito lá atrás, é livre a manifestação do pensamento, mas tem consequências, e o empregador pode demitir nessas situações de exposição da empresa, crimes eletrônicos, eu vou falar também, porque eu acho que é relevante, porque todos nós somos potenciais vítimas, né, eu entendo, né, fundamentado em profissionais de segurança de informação que eu conheço, cursos que eu fiz já nessa área de tirando certificações, desconfiem de quem vende que o site é seguro, a compra é segura, a informação é segura, né, um exemplo, tinha um site chamado, ainda existe, se eu não me engano, chama-se Ashley Madison, que é um site que vende encontros entre pessoas que são comprometidas, aí a pessoa vai lá, é vendido o anonimato, né, aí o que aconteceu, acho que há um ou dois anos, a base de dados vazou, né, todas as pessoas que participam desse, desse site de relacionamentos, e estava no Google, com a lista nominal, a maioria dos participantes são brasileiros, o CEO da empresa lá pediu demissão, e teve pessoas que estavam na lista e foram demitidas pelas suas empresas, com o seguinte princípio, já que a pessoa não respeita sequer o relacionamento dela, como é que ela vai respeitar a minha corporação, o serviço? Então, pode ser um julgamento conservador? Pode ser, mas nós estamos suscetíveis a ter vários pontos de vista sobre o mesmo fato, né? A interpretação de cada um. A interpretação, então, mas foi aqui, a maioria eram brasileiros, coincidentemente, e teve demissões. Brasil é o segundo país que mais perdeu dinheiro com crimes cibernéticos em 2017. Pelas informações aqui, mais 61% das pessoas já caíram em algum golpe. Então, o que se interpreta daí? Nós caímos em golpes, às vezes, nem sabemos, né? Porque, às vezes, debita alguma coisa na nossa conta, a gente não sabe, e assim por diante, né? Tem modalidades diversas de golpes, os golpes são atualizados diariamente, quem atua nessa área de segurança da informação tem que ficar toda hora vendo, eu vou elencar alguns aqui, mas, provavelmente, no final da noite já teria mais uns dois aí, tramitando. Então, não esgoto o tema. Estudo, golpes de ransomware já renderam 80 milhões a criminosos, né? O golpe de, chamado ransomware, é traduzindo sequestro de dados. Então, o cybercriminoso, cybercriminoso invade o sistema, seja de prefeitura, hospital, imobiliária, etc., ele criptografa os dados e pede um resgate. Na maioria das vezes, o resgate tem que ser pago em Bitcoin, então, o que deixa a situação quase que não identificável. Há essa discussão se o Bitcoin é rastreável ou não, etc., mas tudo bem, vamos dizer que é difícil, né? Porque, às vezes, o golpista, ele vai criar um perfil lá em outro país, vai ricochetear a transmissão para outro, para outro, então, para rastrear fica inviável. Então, esse golpe começou com grandes corporações, hoje, pessoas comuns já estão caindo. Então, é importante investir em segurança da informação, deixar atualizados os programas, usar os devidos antivírus, evitar situações de risco, treinamento de pessoal e assim por diante. No ano passado, é, diminui um pouco, pelo menos especialistas falam. O WannaCry aconteceu no ano passado, que foi uma modalidade desse Hanselware, que, numa sexta-feira, bloqueou, inclusive, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e outros órgãos, né? Então, por isso que entendemos que, ou entende-se que, não há site seguro, né? Já invadiram o Pentágono, sites, é, de corporações, é, multinacionais, de governos, então, não dá para acreditar que há segurança total. E não há, de fato. Hackers exploram falhas em sistemas de ar-condicionado e máquinas salgadas. Então, eles entram até pelo ar-condicionado. No próprio, na própria empresa, é, Target, que eu falei há pouco tempo, agora há pouco, faz uns quatro anos teve um ataque lá pelo ar-condicionado que estava conectado à internet, né? Lembra que eu falei internet das coisas? É uma das modalidades. Aí vazaram os dados dos funcionários. Eu achei uma notícia do ano passado que ainda tem indenizações de milhões que eles estão pagando por conta disso. Então, hoje em dia, é necessário também que as empresas investam muito na questão da governança corporativa, do compliance, da gestão de riscos, porque se ela não provar isso também, as condenações tendem a serem maiores. Golpe no WhatsApp tenta enganar pessoas com promoção de máquina de café. Então, cada hora é uma máquina de café, ovo de Páscoa, boticário, eles vão fazendo o golpe da moda. Cybercrime brasileiro cria método para clonar cartões com chip. Então, isso foi até apresentado num, se não me engano, num congresso internacional digno de exportação. Nós fizemos uma modalidade de golpe que intercepta a informação antes de ser validado pela senha. Então, é complicado, cada hora é uma coisa nova. Golpe, declonagem do WhatsApp avança no país, saiba como se proteger. Se eu não me engano, há uma máquina que duplica o e-mail, que é aquela série numérica do celular e com base nisso, eles duplicam a conta do WhatsApp. as modalidades vão se sofisticando. Novo golpe de cartão de crédito tem até grampo em vítimas. Esse caso, eu tive um cliente que caiu. Eles ligam com todo o discurso da central telefônica do banco, daí falam assim, olha, você tem que ligar para o número que está atrás do seu cartão, teve uma fraude na cidade e tal, nós vamos aí retirar o seu cartão. Pode quebrar o cartão. Aí, geralmente, a pessoa quebra, não quebra no chip. Mas, independente disso, fala para a pessoa, ligue no número que está no verso do seu cartão. A pessoa liga, crente que está ligando na central telefônica da operadora. Só que a linha está interceptada. Então, são coisas assim que a gente imagina de filme. a gente via nesses filmes de 007, assim por diante. Então, as pessoas comuns estão sendo lesadas dessa forma. Eles pegam os últimos patinões do cartão. É, daí eles fazem, geralmente, pelo menos no caso que eu acompanhei, a compra eletrônica, a compra pela internet. Agora, aquela presencial, não tive informações que fizeram. não basta roubar celular. A drone também muda os senhas de Facebook e e-mail. Então, é recomendável que o seu celular tenha uma senha de acesso e, por exemplo, você pode deixar o localizador ativado. Então, no caso de perda ou furto, você vai atrás rapidamente, porque eles fazem um sequestro, vamos dizer, uma extorsão. Eles falam assim, pague o resgate, senão eu vou alterar todas as suas senhas ou vou publicar coisas difamatórias no seu Facebook, vou entrar no seu banco, etc. Então, o furto de celulares aqui em São Paulo é muito grande. Eu participo de um consegue lá na Zona Norte, nós vemos que a principal reclamação é de furto de celulares. A bandidagem acorda cedo, você vê assalto seis da manhã, sete da manhã, aí eu me perguntava, por que bandido acordando cedo, mas eles estão batendo meta. Então, por isso que eu falo, a quadrilha está ficando, não é? É, então, estão batendo meta, a explicação é essa, a corporação deles está exigindo... Você saiu do computador, você saiu do computador, sem sair, quando o computador está conectado, como pode, eu disse, eu vou responder isso daqui a pouco, bem rapidamente. Em novo golpe, hackers tentam acesso a conta corrente por aplicativo de banco. Esse aqui, eles ligam, vamos atualizar o token, vamos atualizar o ID, mas teve um recente, passou na Globo, eles fazem o acesso remoto, às vezes a pessoa, só de clicar em cima, sem abrir um e-mail, ou uma notícia no WhatsApp, já tem o acesso. Então, eu fiz computação forense no Mackenzie, eu não sou técnico, mas eu aprendi algumas coisas lá. Tem programas prontos que ensinam uma grande variedade de golpes, então, você mandar o vírus pelo PDF, pela foto, e etc., pela música, e coisas inimagináveis, assim, para a gente que não tem conhecimento muito profundo de informática. O Abadia, por exemplo, ele se comunicava com a sua quadrilha lá, a Polícia Federal penou para descobrir muitos meses, não entendiam como ele se comunicava externamente ao presídio. Aí ficaram checando, checando, aí viram que no e-mail dele sempre tinha uma foto da Hello Kitty, aí foram descobrir que dentro da foto da Hello Kitty tinha informação que era passada para o seu grupo criminoso. Ofensas pelo WhatsApp reina até 13 mil de indenização na justiça. Então, como eu disse, há situações que a pessoa, por exemplo, eu vi hoje ou ontem, o patrão mandou para uma jornalista, não precisa vir trabalhar amanhã, você está demitida. Isso pode gerar dano moral. Você demitir alguém em um grupo gera dano moral. moral. Teve casos que o patrão chamou a funcionária no grupo de gorda. Teve casos da amante que mandou imagens e áudios para o filho ou para a filha do namorado, vamos dizer assim. Então, gerou dano moral. Então, essas questões nos grupos têm gerado reflexos também. por favor, quanto tempo eu tenho mais? Se não, já foi? Então, vou concluir. Bem rapidamente. Aqui, teve a questão dos golpes, hackers milionários presos com golpes. Isso passou no Fantástico recentemente. Então, era a questão do caixa eletrônico. Bom, aqui o que eu vou falar, aqui os meus slides já repetem. Então, eu agradeço a atenção, espero que as informações tenham sido úteis e fico à disposição para perguntas. Obrigado a todos. Doutor Adriano, também queria parabenizar pela palestra. Fazer uma pergunta aí, voltando para a área do direito. Ok, beleza. A pergunta é, até que ponto as empresas podem usar essa prerrogativa? que nem foi citado, de perfilar determinados candidatos para determinadas vagas? E até que ponto? Então, a partir de que ponto isso também já passa de... A gente pode caracterizar como um abuso de poder dessa empresa e isso pode ser discutido juridicamente? Essa discussão foi desenvolvida mais na Europa. então, o Estado o grupo econômico europeu, esqueci o nome, como é o nome? Comunidade econômica europeia lá, decidiu interferir para não dar superpoderes ao Google. Aí, editou normas, até eles estão atualizando novamente as diretivas lá, que é a questão dos usos de dados pessoais, especialmente sensíveis, eles são bem rigorosos. Os americanos são mais abertos, deixa rolar, tal. Aqui, o Brasil tem um modelo pelo marco civil na internet, ele já disciplinou algumas questões dos dados, teve o regulamento, também já falou alguma coisa, mas não botou uma pá de cal no assunto. Então, tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, eu até tinha colocado no slide, mas esse PowerPoint acontece assim, às vezes você salva, mas não salva, dá uns efeitos colaterais, a tecnologia derruba a gente às vezes. Mas, de fato, está correndo esse projeto. Então, assim, aqui no Brasil, o tema não foi enfrentado, eu acho que até, se você falar isso para um juiz, poucos vão saber, ou vão saber da experiência internacional. aqui não chegou esse tipo, teve a questão da decolar, que eu sei que era uma situação similar, mas que eu saiba que teve acordo. Então, não foi enfrentado o mérito da questão, mas eu entendo que, assim, uma opinião bem rasteira, porque teria que aprofundar mais, o Google tem que ter limites, tem que respeitar a legislação de um país. Então, dando uma resposta objetiva, seria isso. Agora, tem que ver até que ponto vai ser essa interferência. Parabéns aí pela palestra, a minha voz no Instagram de coisa, sou membro também da comissão do terceiro setor da OAB, somos colegas, e a minha pergunta está dentro disso tudo, que com a modificação das regras de sigilo bancário pelo cadastro positivo, nós teremos todos o nosso cadastro espalhados por aí. Eles vão aumentar uma base dos dados de 5 milhões que eles têm aí, com referência ao negativo, o pessoal que está com dívida inadimplente, para 120 milhões de pessoas, com os dados coletados, sem consentimento prévio, dados pessoais, nome, filiação, endereço, CPF, passando por várias informações, serviço de água, luz e telefonia. Eu acho que é um crime muito grande esse cadastro positivo. Além das redes sociais, os bancos também vão fazer a utilização disso daqui, e os nossos dados já foram para o Belenéu. É uma coisa muito... Quer dizer, o setor financeiro não tem... Como é que se diz? Não, não tem limite, não tem limite, e é pior do que os bandidos digitais aí da... Seja nas redes sociais, seja na internet ou outros. Como é que vai ficar essa situação com... Como é que se diz? O cadastro positivo em que 120 milhões de brasileiros vão ter seu cadastro espalhado por aí? Eu lembro que essa lei... Mas eu acho que teve uma anterior também, talvez seja mais abrangente. Ah, sim. Porque eu lembro que uns anos atrás tinha um projeto de lei que ele fazia essa promessa que isso facilitaria a taxa de juros, tudo, mas acabou não acontecendo. Então, eu acho que essa questão se interliga com o projeto de lei de proteção de dados, que eu acho que é aquele que eu tinha mencionado. Talvez seja o mesmo. Eu acho que o argumento é esse da... Ah, tá. Então é outra coisa. Bom, eu acho assim, é uma discussão mundial essa questão da lei de proteção de dados, os dados cadastrais, por exemplo, endereço, alguma coisa que não identifique mais para um fim específico. Dados sensíveis, etnia, religião, etc., etc., e tem os dados estatísticos. Então, a minha opinião é que realmente não vai ser cumprido o que está sendo ofertado, como já aconteceu outras vezes. Então, essa lei mais abrangente de proteção de dados, ela tem que chegar logo, até se for caso, para conflitar com essa, daí essa vai ser declarada inconstitucional em alguma forma, é que eu não sei o conteúdo dessa lei. ou pelo simples fato dela não cumprir essa promessa de trazer benefícios, porque essa exposição vai ultrapassando os limites. Teve vazamento de dados ontem da Porto Seguro, recentemente teve do Uber. Então, às vezes, a pessoa, nossa, minha conta foi invadida, por que foi? Ah, por que veio tanta compra no meu cartão de crédito? É porque vazou dados assim, usaram e você nem sabe de onde veio o tiro. Então, é uma situação gravíssima. Eu não saberia te responder essa lei específica, porque eu sei que tinha uma anterior que era vendida essa promessa de benefício e não foi cumprida. Então, pela tônica do Estado brasileiro, pelo que já tem acontecido nessa direção, eu creio que também é mais um engodo para usar nossos dados e não vai refletir em benefício. Doutor Adriano, boa noite. Meu nome é Jairo Bonilha, gostaria de parabenizar pela sua palestra, muito interessante, muito oportuna aqui para o nosso ambiente, nossas atividades. Mas eu gostaria, se o senhor puder me esclarecer, a seguinte pergunta, no caso de ocorrer um fato que nos traga algum prejuízo, cujo corredor, o caminho para esse prejuízo foi através da informática, através de um procedimento digital, como efetuar, por exemplo, um boletim de ocorrência. Se vai a uma delegacia, explica-se o que ocorreu e muitas vezes pairamos naquele ponto. Foi um roubo, foi um furto, foi um crime digital. as delegacias estão preparadas para fazer esse boletim de ocorrência para tentarmos recuperar-nos desse prejuízo? Assim, ótima pergunta. Todas foram, mas essa tem um caráter prático, interessante, acho que para todo mundo. Como quase todos nós somos vítimas, ou potenciais vítimas, pela estatística, lá, 61% foram vítimas no ano passado, eu conheço o delegado Mariano, que é o delegado da Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui de São Paulo, que ele participa da nossa comissão da OAB. Eu tive algumas situações, ele fala o seguinte, não, vai lá na delegacia da região mesmo e faça o BO, eles têm que fazer. Só que o que acontece, quem já foi a uma delegacia sabe, demora para fazer um texto de um parágrafo, a pessoa fica catando milho lá, demora uma hora, o texto invariavelmente não é bom, eu recomendo assim, você faça um texto seu, leve e fale, quero que seja apurado, ou contrate um advogado para fazer um, por petição, para, que assim, o certo seria ele receber do cidadão, mas vai ter, se tiver alguma restrição, contrate o advogado, vai lá, faz por petição, as situações que eu fiz por petição, eles levaram adiante, então, vai abrir inquérito, ou você vai diretamente ao Ministério Público, se não for dado o andamento, mas tem algumas poucas situações que a delegacia especializada assume, é mais quando é um crime de ordem pública, tem uma repercussão maior, exemplo, aquela questão da baleia azul, que uma época todo mundo só falava disso, eles puxaram para eles, a questão de alguma quadrilha que está dando um golpe, então, pode ser que eles tenham interesse em fazer por lá, mas em regras falam, faça na delegacia regional, mas, infelizmente, a resposta que eu dou é, o atendimento não é bom, demora, e o texto não agrada às vezes também, então, tem que tomar essas precauções, então, por isso, eu recomendo que seja contratado um colega para acompanhar. doutor Adriano, a delegacia, ela permite alguns tipos de boletim de ocorrência, nem todos, por exemplo, furto, acho que furto pode ser feito, mas alguns assuntos não. doutor Adriano, também tenho uma pergunta, um corretor de imóveis ou uma imobiliária que teve uma reclamação postada na internet, seja no Facebook, seja um vídeo no YouTube, ou seja nesses sites de reclamações, reclame aqui, ou coisas nesse sentido. A gente percebe que na internet parece que, por mais que seja público, muito mais público do que você comentar na rua, as pessoas se sentem livres para falar do jeito que quisessem sem menor respeito. O corretor de imobiliária que tiver uma reclamação em que a reclamação não se atenha apenas aos fatos, mas que acabe prejudicando a reputação, a imagem, de forma exagerada, obviamente, indo muito mais além do que os fatos, mas degradando a imagem deste corretor ou dessa imobiliária, este, se sentindo lesado, pode abrir algum processo por perdas e danos ou danos morais ou alguma coisa nesse sentido, por dano, calúnio, difamação, público, injúria? Sim, sem querer fazer a propaganda do meu livro, mas já fazendo, mas a conclusão é exatamente essa, até que limite você pode reclamar, porque se você faz uma reclamação justa, olha, aconteceu isso, fui comprar cinco, me entregaram três, o atendimento não foi bom, tal, de uma forma cordial, socialmente válida, tudo bem, eu acho que até a empresa tem que ir lá pedir desculpas, não, vamos melhorar, vamos, ótimo, agora se você ataca a reputação da empresa com exagero, com coisa que não tem prova ou começa a atacar os sócios, etc, a imobiliária tem que tomar as medidas ou pode, ou poderá tomar as medidas, porque isso gera indenização na órbita civil, com a reparação de perdas e danos, tudo, dependendo da empresa, pode quebrar, teve vários casos aí, de imobiliária eu não lembro, nenhuma situação de repercussão, mas teve o barco em Tandinha, que teve uma situação assim, que as consumidoras foram lá e fizeram, postaram tudo falando mal do bar, teve outras empresas também que teve assim, um fato, daí acabam querendo, exageram, tem uma super exposição da empresa, então, havendo também a questão da, o ataque, a honra, os crimes contra a honra da pessoa dos seus sócios, aí também poderá responder por calúnia, injúria, difamação, então, é claro que a gente tem que ver o caso concreto, detalhes, então, eu acho assim, a empresa tem que saber fazer o filtro, como eu disse, eu acho no início, ela não é obrigada a deixar tudo que é postado lá, porque ela tem que, pode apurar, olha, isso aconteceu mesmo, não aconteceu, ela vai apagar que a página é dela, então, tem empresas que deixam lá até por descaso, criam um site, criam uma página no Facebook e depois o monitoram, então, é lícito, é legítimo que elas até retirem esse conteúdo do ar, então, é importante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, tenham todos uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos